Olá, pessoal! Sou Fátima Fiocchi, youtuber, e hoje vamos finalizar a aula da festa junina com o bolo. Mas eu quero contar uma mega novidade para vocês e também uma surpresa. Se você quer aprender como se tornar um profissional no ramo de festas, produzindo suas mesas, painéis, etc., eu posso te ajudar. Há quase sete anos eu gravo videoaulas e já ensinei milhares de alunos a começar do zero com o artesanato e a terem sucesso. Agora eu quero ensinar você como você pode entrar no mundo de decoração de festas de forma simples e fácil. Você que tem dificuldades e acha que é algo difícil, não desanime. Tenho alunos que nunca tinham feito artesanato na vida e hoje vivem de decoração. E é por isso que eu vou lançar um curso completo, onde eu vou te ensinar a fazer lindas mesas decoradas e diversas flores de papel que se encaixam em quase qualquer tipo de festa. Vou dar uma aula surpresa ao vivo, dia 17, onde vai ser feito um sorteio de um curso completo e um kit de materiais. E se você já tem muito interesse em fazer esse curso comigo, eu criei um grupo VIP no WhatsApp. Todos nesse grupo vão ganhar um desconto especial no curso e mais um bônus surpresa. Se você quiser participar do sorteio, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Entra lá no grupo VIP do WhatsApp para garantir a sua vaga. Então, pessoal, tudo isso que eu falei vai estar aqui na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que você vai amar participar dos cursos. Então, vamos à nossa aula, que é o que interessa também agora. Então, na aula anterior, nós fizemos as bandeirinhas, fizemos o picote. E hoje eu vou encerrar com o bolo. Super fácil, como sempre. Então, eu vou descer aqui, mostrar a parte de baixo. Gente, aqui eu tenho um isopor de 25 por 10. Eu usei esse TNT. Isso aqui não é chita, é TNT. Fiz essas florzinhas aqui com jujuba, que eu vou ensinar a vocês como foi feito. E coloquei esse chapéuzinho aqui na frente. A nossa parte de cima, eu usei uma base de 20 por 10. Aí é só você encostar aqui. Esse palitinho ficou saliente aqui em cima, olha. Porque eu não vou colar a base, que eu sempre falo com vocês, se você for usar o bolo para fazer outra decoração, você não precisa usar a cola, porque você vai perder base. Então, vamos aproveitar a base. Esse palitinho, então, eu deixei ele aqui, que eu já furei, olha. E eu vou prender um bolo no outro. Para ele não ficar sambando, ele está presinho aqui em cima. E agora, nós vamos finalizar. Eu vou mostrar para vocês. Essa parte da frente, olha. Onde eu deixei esse buraquinho aqui, olha. Eu vou encaixar as duas forminhas que estão faltando. Então, o bolo volta para a nossa base. E se você não tiver uma bandeja, você pode fazer uma caixinha, pode encapar com o TNT também. Porque esse TNT limita mesmo a chita e fica bem bacana. Olha, esses dois pedacinhos, você vai fazer do tamanho que você quiser. Tá? Então, eu vou levantar um pouquinho. Eu quero achar a frente aqui do nosso bolo, onde eu vou complementar. E vou furar aqui, olha. Com o palitinho. E vou furar do lado de cá também. Vocês já podem deixar até furadinho antes, se você quiser. Então, eu furei. E vocês lembram? Quando nós cortamos, nós abrimos a folha do papel, que eu falei, não joga essas pontinhas fora que nós vamos aproveitar. Olha, que nós abrimos a folha. Então, nós vamos aproveitar. Você vai enrolar. Você vai enrolar esse pedacinho. Depois você corta o que... Deixa eu pegar a tesoura. O que sobrar, você corta. Então, aqui, olha. Nós vamos colar. Vou usar um pouquinho de cola quente aqui, olha. No palitinho em cima. E vou usar aqui também. Fazendo essa... Essa barriguinha aqui. Certo? Então, essa ponta aqui, nós vamos eliminar. Feita essa barriguinha aí, nós vamos já pegar as bandeirinhas. Todo mundo sabe, né, gente? Cortar uma bandeirinha. Quem nunca cortou uma bandeirinha? Então, olha. Nós vamos colando a nossa bandeirinha. Eu acho que eu tinha cortado o rosa também. Mas, enfim. Vai ficar bem bacaninha. Amarelo e vermelho. Olha. A ondulação que fica ali no papelzinho, olha. Já deu um visual. Já deu um visual. E aqui nós vamos encerrar com outra amarelinha. Agora nós vamos pegar esse chapéuzinho que a gente compra e finaliza aqui, olha. E fazemos um outro acabamento. Olha que bacana. Esse acabamento. E a fogueira? O que nós vamos fazer com a nossa fogueira? Olha. Eu comprei esses biscoitinhos aqui. que inclusive eu vou usar um pouquinho de cola. Por que que eu vou usar cola no biscoito? Porque esse bolo vai ficar prontinho que eu ainda vou fazer fotos, né? E o biscoitinho vai ficar murchinho e ninguém vai comer mais ele. Então, gente, esse pacotinho aqui eu estou usando a cola. E eu achei que esse biscoitinho ia ficar bem interessante e foi bem baratinho, né? Como eu falei, um real e setenta. Para fazer um visual aqui, olha. Show. Então, a nossa fogueirinha está pronta. Se você quiser prender aqui na chita, você pode prender. Se você não quiser, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, você pode também. Eu vou pegar um pedacinho aqui, olha. de papel de seda pedacinho bem pequenininho. Olha, você vai dobrar, dobrar, e nós vamos fazer um matinho para finalizar. aqui nós vamos dividir o nosso matinho. E eu vou, não vou nem enrolar ali, eu vou só juntar assim e vou passar uma colinha aqui, para fazer o nosso matinho aqui do arraiar. Vou fazer do outro lado também. Tá? Esse aqui que sobrou vai para o outro lado. Você junta, passa uma colinha aqui e pronto, já pulou. E você vê que uma coisinha bem pequenininha já vai dando o outro visual. Né? Então, a nossa fogueirinha nós podemos colocar aqui na frente. Então, nós vamos pegar um papelzinho aqui que nós fizemos a bala também. Vamos soltar. Vamos para a facilidade, né? E a gente vai estar, ó, colocando aqui na nossa fogueirinha e finalizando aí a nossa fogueira. E vamos finalizar também com a jujuba. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Gente, super fácil. Você vai comprar forminhas. Eu comprei essa aqui da Mago. Elas vêm sem unidades, mas elas são uma margaridinha, tá vendo? Olha, o desenho delas é de uma margaridinha. Então, o que eu fiz para chegar nesse detalhe e ficar com as duas cores aqui dos dois lados. Vocês veem que o fundo e a frente estão da mesma cor e nós precisamos de duas, deixa eu ver a cor, amarelinha, porque eu fui colocando amarela, vermelha, rosa, amarela, mas você distribui da forma que você achar melhor, tá? E você faz nas cores que você achar melhor também. então nós vamos pegar a forminha e vamos soltar. Cada pacotinho desse vem com dez, né? cada pacotinho desse nós vamos ter cinco kits. Eu usei um pacotinho de cada cor aqui nesse bolo. Fiz aqui embaixo e fiz aqui em cima. Então, aqui a forminha ela está assim, você vai virar do lado desse e vai encaixar dentro da forminha do lado avesso procurando encontrar aqui, o rebaixo aqui, tá? Quando você encontrar, você aperta os cantinhos e estão os dois lados aí iguais. Daí eu vou pegar uma jujubinha, vou colocar aqui no meio, palito de dente você quebra ele no meio, você vai enfiar aqui. Gente, na hora de enfiar o palito aqui na jujuba, como são muitas jujubas, você vai acabar machucando o dedo. Então, o que você pode estar fazendo? Você pega uma colher, olha, empurra, tá? Aí, depois que você empurrou, eu venho aqui no meio e espeto e vou para a segunda, olha, do lado do avesso, encaixo uma na outra, ó, vou acertando aqui. Embora ela fique um pouquinho fora aqui da marcação da outra, não tem problema, vai ficar bem bonito que vocês estão vendo aí o bolo pronto e ficou bem bacana, né? Então, eu vou pegar o outro palitinho, a outra jujubinha. Eu não fiz o bolo todo para não ficar um vídeo maçante, um vídeo longo, porque é só isso que você vai fazer. Então, eu pego a colher e venho aqui, olha, e vou finalizar, ó, só empurrar. gente, nada de mistério, somente isso que você vai fazer no bolo. Vai usar as duas bases, um saco de jujuba, um pacote de forminha de cada cor que você vai usar. Aqui, como eu usei três cores, usei três pacotinhos, então, se você for fazer essas bases e quiser fazer de outras cores, obviamente que irá sobrar forminhas, então eu fiz nessas três tonalidades para que não sobrasse forminha que às vezes até esse pouquinho de forminha que sobra a gente acaba nem usando em outra coisa. Então, depois que você preparou o bolo, você vem com o seu papelzinho que já está todo picadinho, como eu falei, não colocar em cima, colocar um agarradinho no outro, você vem distribuindo, tá? Aí você vai distribuir também da forma que você achar melhor, se você quiser colocar uma cor do lado da outra, distanciar, aí vai ficar a seu critério, como eu falo, sem de jeitinho que você achar melhor, porque a criançada vai querer ajudar, né? E esse trabalho aqui de enrolar as balinhas até as crianças podem ajudar. Só obedecendo o esquema que eu faço para vocês na aula do picote aí do papel, tá? E ter cuidado aí com a cola quente. Então, a aula que eu tinha para hoje era essa, não se esqueça, gente, se inscreve aqui no canal, toca no sininho para você receber a notificação, você que não está recebendo notificação, deixa aqui nos comentários, tá? Fátima Fioc Facebook, Fátima Fioc Instagram, estou aguardando aí o teu trabalho, as suas fotos lá no Instagram, tá bom? A quem eu ainda não respondi, me aguarde, porque eu vou responder. E pessoal, não deixe de se inscrever no grupo para garantir a sua vaga no nosso curso. E o desconto, além das surpresas que eu vou dar dentro do grupo, há, e as vagas são limitadas. Fica.